É uma das profissões que mais pode dar certo no futuro. Meu Deus, cara. Ai, eu odeio quando eles fazem isso, cara. Odeio isso. Nossa. Se eu na escola dando descanso, pensando o que ela quer e não o que dizem pra ela. Exatamente, Franca. Coitada, meu. Nada a ver, cara. Nossa, nada a ver mesmo. Ensino informático, ensino financeiro. Verdade, né? Tinha que ter ensino financeiro nas escolas. Pior que não tem. Tudo bem, Rody pode falar bastante. Tá bom, Kachal. Vai lá, vai lá. Vai lá. E boa sorte. Pra ele. Boa sorte. Pra ele não desanimar. Vai lá. Dá bastante apoio pra ele. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Coisa de medicina. Não é se fazer porque dá dinheiro. Questão de amor pelo que vai fazer. Verdade, Franca. É verdade. Questão de amor pelo que vai fazer, sabe? Porque o tanto de médica ignorante que a gente já passou na vida. O tanto de advogado mercenário. Pois é, né, Franca? É até triste as pessoas fazerem essas faculdades pelo dinheiro que vai ganhar. Não pelo amor, não é o que vai fazer. São profissões que tem que ter muito coração no meio. É verdade. E tem... E tanta gente que faz essas profissões que não tem coração, né? Tantas, 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 cara. Eu não sei nem... Não tem nem palavras pra isso. Mas infelizmente é o que mais tem, eu acho. Pessoas que fazem essas profissões aí por causa que dá dinheiro, justamente. Né, não? Se não precisar de problema, deixa eu ver um saco. Parei, segui minha vida, construí minha família e não tenho nenhuma vontade de fazer. E tá tudo bem. O importante é os jovens entenderem que a faculdade não te define. E nem vai ser isso que vai te fazer se sentir realizada na vida. Exatamente, Bruna. É exatamente isso. Eu concordo plenamente contigo, cara. Plenamente mesmo. De verdade. Eu tô te segurando, meu filho. Tu não vai cair. Vai tomar uma ducha, Noah. Que fofo, cara. Oi, Domenico. Como você está? Meu gatinho. Meu gatinho. Meu gatinho. Meu gatinho tinha caído aqui. E foi a emergência. A médica me atendeu muito ignorante. Pediu pra ver a perna. Tava manso com ela. Coloquei meu pé em cima da mesa dela. E levantei a perna da... A calça, né? Pra ela ver. No instante, ela se tocou e me pediu pra ir pra maca. Cara, coitada. Nossa, o Tic. Caraca, mano. Olha se passa, viu? Meu Deus. Por essas e por outras que eu dou graças a Deus de nunca ter precisado fazer uma cirurgia grave, sabe? Tipo... Tipo, eu nunca quebrei o osso, sabe? Nossa, mas eu... Olha, agradeço e muito por isso. Porque... É cada um te contava. Meu Deus. Meu amor, tá bem? Tá bem aí, né? Tu tá bem. Não tá? Ai, que bonitinho, cara. Ele quase caiu aqui da cadeira. Tadinho. Desculpa, eu não vou rir. Eu não tô rindo, tá? De ti. Tô rindo de outra coisa. Polher da perfeição. Reparar. Ai, ai. Se eu vou nesse lugar de rendimento, se eu vejo ela, eu já olho feio pra ela. Mas também, né, cara? Queria o quê? Ai, que otária. Na moral. Tudo bem que assim, eu sou daquela pessoa que defende, tipo... Ai, de repente, a pessoa não tava num bom dia, entendeu? Sabe? Eu sou essa pessoa aí. E tipo, ai, tá tudo bem. Às vezes a gente não tá num bom dia mesmo. Mas, poxa, tem algumas coisas que... Nossa senhora, né, velho? Meu Deus. Meu Deus, Franca. Caraca, velho. Que absurdo, mano. Nossa, velho. Que absurdo. Como assim? Que absurdo. Será que eu faço eles terem nenê? Vou esperar mais um pouquinho Vou esperar mais um pouquinho Daí depois eu faço eles terem nenê Já fui atendido uma segunda vez por ela E foi do mesmo jeito Daí realmente não dá pra defender Né, Rude? Às vezes a pessoa aprende a profissão Sem faculdade, mas a maioria diz Que se não tiver um diploma, você não faz nada da vida O pior é que é verdade, né, BP? Os caras se passam, né, velho? Isso é um negócio que a gente precisa Precisa militar sobre isso O máximo possível Porque muita gente fala isso Que tipo, ah, se não tem diploma Não vai fazer nada na vida Não vai ser ninguém Não tem nada a ver uma coisa com a outra Que nem a Bruna falou Tu não precisa ter um diploma Pra tu se sentir realizado na tua vida Mas não precisa Pra ganhar dinheiro também não Vem, Zelda As pessoas estão tentando entender O motivo daquele profissional de agir de forma escrota Mas às vezes ele só é escroto mesmo Isso já vem de dentro da faculdade Meu Deus, Brand Caraca, mano Nossa, velho Você já começa na faculdade Ai Que saco, viu Não, mentira Não vai correr não Eu vou fazer o seguinte Vamos vender essa árvore aqui Que já passou a hora dela também, né Eu vou comprar Esse negócio aqui de yoga, ó Esse daí é muito bom pra Pra emagrecer Inclusive eu queria saber Que tipo de yoga emagrece, né Não emagrece não Tu fica flexível, ok Beleza, mas Emagrecer Tu não vai emagrecer fazendo yoga Queria que desse pra emagrecer Que nem no The Sims Mas enfim Por que que tem um violino aqui fora, Noah? Meu Deus Amigo Do nada E como não passou o botão de batalha Tinha outra pessoa Dessa vez me entenderam direito Que bom Que bom, Franca O médico já tava até achando Que ia paralisar minhas pernas Mas não era tão grave Nossa, que bom Que não era tão grave, né Ufa Coloca os homens Que foram atender pacientes Em consultas ginecológicas Depois ficaram falando mal Das partes íntimas dela Que horror, Brandy Caraca Meu Deus, cara Eu achei que isso Só acontecia em Em filme Isso acontece mesmo? Mas gente do céu Que horror Nossa, velho Foz Eita 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 Deus Eita Eita Ok Que falta de ética total, velho Nossa, que horror Ahn, pra comprar cupom é só escrever a exclamação cupom, Bea Ahn, ou tu pode entrar no site que aparece ali No sorteio, né Que é esse segundo site aí, esse segundo link aí Esse segundo link aí, tu pode entrar por ali e comprar por ali também, tá Daí, lembrando que cada cupom é 500 moedinhas, tá Quanto mais cupom tu comprar, melhor Mais chance tu vai ter de ganhar o mouse, tá bom Ok, temos um suspeito aqui Usando shorts, é amante da arte, tem cabelo grisalho, tá usando uma blusa, é idoso Brif or chunifarb? Ah, mispa-ashwi, pipa-wah Será que é essa pessoa aqui, gente? Idosa Vamos ver Está usando shorts Tem cabelo grisalho, é idoso, usando uma blusa Oh, é Amante da arte É tu mesmo, querida Esteja presa Para conseguir moedinha é só assistir a live Bea Só assistir a live, desculpa a demora Verdade né, Brand A gente não pode deixar esses profissionais ruins aí Resumirem a profissão, né Não é verdade Tem muitos profissionais bons Na verdade É o tipo de pessoa que não serve a profissão nenhuma É verdade, Franca Não serve mesmo Esse tipo de gente aí Ai, tá louco, né Ah Brumis Quintil Dramas Truchini Oubla Zoya Pamphlannis Gatifa Pode confessar, mulher Ai, que bom que você acha, Bea Eles são bem fofinhos, né Tudo bem, tudo bem Pode perguntar sobre o que precisar, tá bom? Sem problema não Ih, olha lá Tirar impressões digitais Vamos fazer dessa daqui, ó Ah, não tem como Ok A pessoa trabalha pelo dinheiro E não com amor pelo que faz Isso é ruim, né Mas sempre vai existir essas pessoas, galera Que trabalha pelo dinheiro E não pelo amor à profissão O que a gente pode fazer Pra existir menos essas pessoas É excluir esse conceito que a gente tem De De que tu precisa Tu precisa Porque tu precisa Escolher uma profissão que dá dinheiro E não porque tu gosta da profissão Entendeu? Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Vamos para a cena do crime, gente Faz tempo que a gente não vai Na cena do crime, né Vamos Só vamos Simbora Oi, Mickey Tudo bem? Obrigada pelo alongamento Peraí Ai, casa bonita Meu Deus Que casa é essa? Nossa, que casa bonita Que absurdo Gente, que lugar é esse? Olha o Gael Olha o Gael O Gael é uma testemunha Eu tô bem, Mickey Que bom que você tá bem Aí, nessa vez que fui no UPA Depois de ter passado raiva no particular O moço foi tirar meu sangue E eu comecei a chorar de raiva Pela dor e pelo estresse Aí ele perguntou se eu tinha medo de agulha Eu disse que não Aí ele falou Então pra começar a picada Eu vou te dar um curativo de bichinho Pra você ficar feliz Ai, que fofo Franca E é esse tipo de profissional Que me dá esperança na vida Ai, velho Que legal Nossa, deve ter feito teu dia Isso daí, né Poxa, que maneiro Que maneiro mesmo Oh, Gael Oh O que é isso? Peraí, meu gatinho, tu quer se lamber? Deixa eu tirar isso daqui então. Vamos tirar? Peraí, me ajuda. Não, não me morde, amado. Não me morde, Chuim, eu tô tentando tirar. Tu não quer tirar a roupa? Para, não me machuca, cara. Vai então, vai lá então, azar o teu. Ai, caralho, velho. Que agressivo, meu Deus. Vai ficar com a roupa então. Mal educado. Ok, será que tem mais alguma coisa aqui? Procurar pistas. Oh, meu pai. Olha quem tá aqui, o Malcolm do Quero Tudo Que É Seu. Oi, Larissa, tudo bem? Como é que você tá? Uma pra colocar e outra pra tirar a roupa. Nossa, Bruna, mas nem me fala, cara. Meu Deus. Pior que é mesmo. Que bom que eu tô com a estufa ligada aqui, nossa. Já alivi um pouco o frio, sabe? Que bom que eu tô com a estufa ligada aqui, nossa, eu tô com a estufa ligada aqui, nossa. Gente, que lugar bonito. Nossa, gente, muito bonito essa casa. Meu Deus. Bota pra delegaciar meu bonzinho. Que bom que você tá bem, Larissa. Então tá bom. Eu tô bem também, tudo certo. Tirando o frio, né? Tirando o frio, tudo na santa paz de Cristo. Tirando o frio, tudo na santa paz de Cristo. Tirando o frio, tudo na santa paz de Cristo. Meu ritmo é diferente, amorim. O meu ritmo é diferente, amorim. Mais rápido, mais rápido. Resolva casos mais rápido. Você é chato, hein, Sueli? Obrigada, Maria Anjos, pelos 3 bits. Obrigada, Maria Anjos, pelos 3 bits. Muito obrigada pelos 3 bits. Obrigada, valeu. Parabéns, Larissa! Tirou um A no trabalho de faculdade. Parabéns, parabéns. Tomou um A pra você, um pra você também e um pra você também. Todos ganham A hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, 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 tchau. O Noah fazendo as piadas. Olha o Tom. O Tom, não! O Noah, meu Deus! O Noah! Que Tom, Luiz? Cala sua boca, cara. Tu nem parece o Tom, o Noah. Tu nem parece o Tom. Eu não sei por que eu falo o Tom toda. Ele parece um pouquinho o Tom. Tá, ele parece. Tá chegando o aniversário de Noah. Ih, Noah. Ih. Ok. Ok, ok. Por favor, me diz que tu pôs um pouquinho, lindo. Mais um dia eu acho que ele ganha. Só mais um dia eu acho que ele ganha a promoção dele. E aí eu acho que ele ganha a promoção dele. E aí eu acho que ele ganha a promoção dele. Sim, quase imortal. O Hyppie. Verdade, né, Larissa? Hyppie. F. Wow, Disa! Roles? Oh, Sababha! Bisha! meu deus por que 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 tá acontecendo aqui o tom isso eu ia falar tom de novo por que que tu fez isso não comeu pela metade o peru mas credo me mostra o piso da cozinha dessa casa tô péssima aqui na hora de fazer a minha pensando aqui na hora de fazer a minha o piso da cozinha é madeira é madeira normal rude o piso da cozinha é madeira é porque a casa inteira é para ser de madeira entendeu por isso que eu botei madeira e uma o que que tu tem que fazer agora meu filho meu deus do céu lá vai ele brincar com outro brinquedo oi 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 é oi 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 Chuim! Chuim! Eu achei que ele tava aqui pertinho de mim. O que será que ele foi? Nossa, se deixar ele fica a vida inteira brincando com esse negócio. Meu Deus, menino. Olha isso, vai ficar o dia inteiro. Oh, graças a Deus, Senhor. Obrigado, Deus. Vai dormir agora. Tchau pra ti. Boa noite. E você? Você, Alice, vem aqui e vai fazer yoga. Vamos lá, já que tu não tem sono, minha querida. Vai fazer yoga. Nossa. Meu Deus. Os arranhão que ele me deu. Caraca, amigo. Eu acho tão legal essas poses de yoga, sabia? Demais. O que eu queria aprender a fazer? Obrigada por seguir, Michael Files Sims. Seja bem-vindo. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Como é que você tá? Oi, Michael. Tudo bem? Teu nome é Michael ou é Michael? Porque daí eu falo. Congelando, mas vem você. Olha, faço das suas palavras as minhas, gente. Tá jogando The Sims também, Mikael, que legal Que legal, que legal Ah, é Mikael, tá Vou falar Mikael, então Sou nova, mas super vou acompanhar Tomara que você goste, Mikael A gente tá fazendo o desafio Not So Barry, tá? O desafio Not So Barry, ele é um desafio Onde tu vai ter 10 gerações Que daí tu vai começar pela primeira Cada geração tem uma cor E alguns desafios que tu precisa seguir com aquela geração É, daí Nossa, tá sendo muito legal, a gente já tá na nona geração Já, que é o Link Esse carinha aqui, ó Tava jogando também Mas parei pra vir assistir Que bom, gente Que bom, que bom Você podia jogar vendo também, né? Tô jogando Not So Barry Só que a preguiça é maior Cara, eu gostei Eu tô gostando de fazer Eu me apeguei, sabe, aos personagens Sabe? Mas é É muito legal Só que tu tem que ter paciência, né? Nossa senhora Tem que ter uma paciência descabida Mas paciência também, né? Ai, véspera de ano novo, cara Sério Tá Tá bom Faz uma resolução, Noah É, consegui uma promoção Isso Errei Tá fazendo uma casa, mas aí cansei Acontece, né, gente? Bem fácil Mas vou assistir pra descansar Tá bom Tranquilo É, eu também Às vezes canso de fazer casa Que tá louco As partes, né? Olha, gente Hoje é sábado Aqui no The Sims É sábado E justo hoje É véspera de ano novo Olha só Que maneiro Não é não? Como é que você tá, Alice? Tudo bem? Acho que ela tá bem Vem pra isso daí Noah, meu querido Tu pode fazer o que tu quiser, querido Ó, daqui duas horas Mano, eu preciso me lembrar Que ele tem que ir trabalhar Daqui duas horas Se eu mandar ele ir trabalhar Ele vai, entendeu? Mas eu preciso Eu preciso me lembrar de mandar Uma coisa que eu percebi Na vida adulta É que é bem normal Que Estufa tenha cheiro de queimado Não é? É normalzíssimo Coisa mais normal do mundo Estufa ter cheiro de queimado Meu Deus, cara É que pode Tudo bem, Mikael Ai, que bom Que bom Deixa assim Não, que péssimo Tu não é péssimo não, Mikael A gente tenta, né, velho Tipo Pô, eu também Não sou formada em nada Mas eu tento Tipo, essa casa aqui Foi uma que eu fiz, ó Ela não é a casa mais bonita Do mundo E tal Mas eu tento Entendeu? A gente tenta Então tudo bem Eu também coloco As minhas construções Lá no Lá no No meu ID Perder peso Pode ser uma boa Resolução Para ela, né, gente Pega comida mesmo, meu querido Coisa que É Nem sei o que eu falei Noa, vai fazer alguma coisa, amado Vai fazer qualquer coisa, querido Meu Deus, tá na hora de trabalhar, Noa Vai trabalhar Vai Vai trabalhar Vai Vai Xô Xô Consegue a promoção Isso Consegue a promoção, tá bom Trabalhar duro Isso Consegue a promoção Não Conseguir Não volta mais Para essa casa Coitado, tá ligado Brincadeira Brincadeira Vou pegar as sobras Que bom que você gostou, Mikai Que bom que você gostou, gente Gente Eu não acho ela tão bonita Eu não acho ela tão bonita assim Essa casa, gente Calma É, eu gosto dela Eu acho ela bonita Só que Não é tipo Nossa Sabe Pô, tu vai olhar As casas do Márcio Meu amigo As casas do Márcio São de outro mundo São de outra geração Entendeu Realmente assim É impressionante A gente já fez a lição Já Já fizemos Ok A gente precisa comprar O violino, né Não Eu não posso vender isso daqui Eu ainda vou usar Então Vamos comprar o violino Para ele Parece que tu sai daí Tu pode vir aqui Praticar O Márcio Eu tenho até vergonha De fazer uma casa Aperta das dele Sim, cara Mas é isso, sabe Eu sou muito Eu sou muito Como é que é a palavra Exigente com as minhas casas Entendeu Por isso que eu Não acho elas tão bonitas Porque eu penso Nas do Márcio Eu falo Ah não, mano Aí não Tem nem como Comparar Entendeu Né Mas é isso aí, gente Aqui não tinha nada Para consertar Eu achei que tinha Bom Que bom Que bom que não Né Obrigada pela hidratação Nayara Muito obrigada Tomem água também Tá bom, galera Não é só eu não Não é só eu não E ela Não te conheço Nunca te vi Nível 3 Habilidade didástica Já Ó Boa Vai dormir Vai dormir Parabéns, Noah Por que você não foi promovido Seu pedaço de cocô Eu falei Para você ser promovido Desgraça Coitado, né Mas poxa A vida Sério mesmo Vai logo Tomar banho Vai, seu porquinho E aí Depois tu vem aqui Assistir a TV A véspera gelando Oi, Maggie Tudo bem? Oi, Dragos Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Bianca Tudo bem? O que você acha Dos conteúdos personalizados? Eu acho legal, gente Só que eu não Eu não uso Entendeu? Mas eu acho legal Dependendo dos conteúdos Porque Tem muito conteúdo personalizado Que tira totalmente A essência do The Sims Daí eu já não gosto tanto Entendeu? Ela ama o Noah Tá só pra explicar Eu amo ele mesmo Queridão Só que poxa vida Eu queria que ele tivesse sido promovido Noah Por que você fez isso? Morro de medo É porque medo, gente Toda atualização da ruim Nos CPs? Ué Sério? Eu não sabia que tinha isso Já cheguei ouvindo Nossa É um pedaço de cocô Mas poxa vida, né, gente? Oxi Oxi Poxa vida Animal Desenha animal Gurizinho Ele não tá nível 10 Nível 10, né? Nível 10 Nota 10 Ele não tá nota 10 ainda Porque cada um é feito Para uma versão Aí quando atualiza Sempre tem algum Que não funciona mais Poxa Entendi, Meg Entendi Ai, que preguiça Por isso que eu não uso Conteúdo personalizado Que preguiça Nossa, mas como ele demora Para desenhar, né, velho Eita, nois Pareceu Vamos, Link Isso Boa menina Agora vai lá assistir Com teu pai Mentira Pega a comidinha Primeiro Aí sim Tu pode ir lá assistir Vai assistir a TV Seu demônio Meu Deus Que difícil de entender Caraca Eu vou colocar um Um negócio na minha testa Para ver se vocês entendem O que eu tô falando Chushubi Chushubi Xuxubi! 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 Alice! Alice! Alice, a Aline é a irmã dela, Rodinho. Eu também confundo, Tudor. Xuxubi! 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 Olha lá, ele deu os coça pra mim. A gente tava tendo um bebê ali. Isso, vai fazer xixi enquanto tu come? Isso, totalmente natural e saudável fazer isso. Fazer xixi... Próxima vez eu vou fazer isso. Eu vou levar o meu prato de comida no vaso. E ficar comendo enquanto eu faço minhas coisas no vaso. Totalmente é normal, né? Normalzíssimo fazer isso. Nossa, nossa. Quem não faz isso, não é verdade? Veículo a gente já desenhou, né? Ai meu Deus do céu, eu sou muito burra. Pessoal... Super gênico, exatamente, Lona. Exatamente. Ui, rolou até beijos. Sim, né, Maggie? Tinha uma linha. Bonitinho, né? Ai. Eu tô absurdíssima. Quero brincar de arquitetura. Aff, amo. Eu também amo. Absurdíssima. Ah, animadíssima. Meu Deus. Animadíssima e teu corretor trocou pra absurdíssima. Muito bom. Meu Deus. Eu tô absurdíssima. Essa vai ser a minha gíria agora. Eu também tô absurdíssima pro pacote novo, mas eu não vou comprar ele porque, né? Não tem dinheiro. Não vou comprar. Mas que eu tô absurdíssima, eu tô. Agora tu limpa, neném. E faz o monstro, que é só essa que falta. Quer vir aqui, meu filho? Tu pode vir se tu quiser, mas se tu for pra me arranhar, tu não vem. Ele vai vir. O gato. Oi, Lolo. Que bom que você veio pra me dar oi. It. Oi. Oi. Eu não tenho dinheiro também e tô animada como se tivesse. Enfim, não tenho dinheiro, mas compro. É, né, velho? Vem, meu amor. Pode vir, pode vir. Só não me arranha. Esse neném aqui é meio louco das ideias. Ai, Alice, não estraga a minha vida. Olha só essa idiota. Por que que tu é assim, Alice? Que chata, cara. Cara. Vai comer essa desgraça que tu fez? E depois vai correr, porque tu tem que emagrecer. Agora eu botei a resolução lá de emagrecer. Agora tu se lascou, né, minha filha? Já era pra ti. Ó, ela foi... Ela foi correr enquanto come. Isso, tá certa, meu amor. Tá certíssima. Obrigada pela hidratação, Gi. Eu tenho só jogo mais original, mas acaba que nem uso. Sério, Maggie? Ah, porque tu usa o Jack Sparrow? Entendi. Ele tá... Dengo, dengo hoje, né, Lou? Sim. Ou é assim sempre? Ele se faz de durão nas lives. Não, é que sabe o que que é? Hoje ele tá bem dengoso mesmo. Mas eu sei por quê. É por causa do frio. É... Olha, juro pra vocês que é por causa do frio. Fez bastante exercício, minha filha? Tô de testar os limites. Mas não precisa testar, não. Ao invés disso, vem aqui e pratica yoga. Quando tu terminar de comer, tá bom? Querida. Já tá emagrecendo, hein? Meu Deus. Tá bem magrinha já. Que é um frio, né, Rudy? De Jack Sparrow. Ela é aquela pessoa que faz exercício pra comer... Pra poder continuar comendo. Muito bom, Bruna. Inclusive, isso não faz o menor sentido, né? Tipo, ah, eu vou fazer umas três vezes por semana de academia pra no final de semana poder encher o meu rabo de comida. Não faz nenhum sentido, porque, poxa, tu perde totalmente o teu resultado da academia fazendo isso. Mas, enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Olha esse idiota aqui, cara. Espirrou na comida ainda por cima. Ainda bem que é tu que vai comer. Agora, tu pode comer esse aqui e tu pode comer esse aqui. Os dois tu vai comer. Eu quero nem saber. Tu não tem aula hoje, não, meu querido? Acho que não, né? Não, quem tem trabalho é a Alice. Fica de olho. É, tipo, deixa eu fazer só mais essa posição. Ela deve ter pensado isso, tá ligado? Tchau, filha. Bom trabalho. Tá esgotado, Bianca, porque acabaram de mandar. Mas se tu quiser, eu tomo água de novo, não tem problema. Ô, Noah, e se tu começar a fazer yoga também, hein? O que tu acha disso? Hum? Yoga não é bem atividade física, então tu não pode reclamar. Vou ver. Fofo, cara. Tu é tão gordinho, né? É, meu anjinho. Tu é tão gordinho que se tu fica se mexendo... Parece que eu que tô me mexendo, mas não. É tu. É tu no meu colo. Ah, ele foi lá reagir à primeira nevada. Que fofo. Lição sobre alegres. Link é o Cia Alegre. O que que é que tava escrito? Cia Alegres tendem a estar felizes com mais frequência. Fofo. Não safety. E aí E aí E aí